Força, ele não tinha visão, acabou de ir pra cima, olha o Hidan, pra cima do BRTT. Jogou bem, jogou bem. Mano, eu boto fé que os caras veem um BRTT assim, velho, eles pensam, porra, que que é isso, velho? Satisfação, Pimenta, tá, challenge de novo. Satisfação. Pior que Catarina é chatão, mas é só bote não levar o gank. Ah, mano, olha o time, velho. O cara lançou um Ivern, mano. Ah, vou de Lecim, que se foda. Eu podia ter caminho, mano, tem a da Argentina e não tem do Brasil, né, velho? Tomar no cu, rito. Mano, os caras literalmente copiaram o uniforme da Argentina e não botaram do Brasil. O país que mais ganhou o futebol, rito clubista, velho. Uma luta até o fim é exatamente o que eu espero. Oi, 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 oi. Tudo bem? Letícia, né? Você te vê, Renan, Chambi e Pimenta? Você te vê? Eu sou bem demais, e você? Você veio comigo? Ah, que bom, eu ganhei um PBLzinho. Eu vou ganhar o Pinguinheiro. Ah, delícia. É uma vida mentira. Ai, meu, co... Tô tirando, tu é um psicopata, moleque. Por que, ó? Olha o que você fala, mano. Eu tirei um sorriso do rosto de alguém. Quer tirar um sorriso do rosto de todo mundo? Não. Não, mas eu tenho um segredo, você quer? Tipo assim... Ó, lá vem, vai. Sabe aquela frase, nem Deus agradou a todos? Sabe por que ele não agradou? Por quê? Porque ele... Essa foi boa, vai. Nossa, foi muito ruim, garoto. Fui aqui. Ah, então foda-se. Eu não entendo você, mas você é muito feliz. Ah, haha. Obrigado. Obrigado. Tô atirando. Nice list, irmão. Cara, primeira de G aqui, irmão. Tô tão na pegada. Ah, aí se eu soubesse, eu tinha logado ele pra... Tô aqui, tô aqui. Será que tá? Um listinho invadindo o Ivone, cara. E deu certo. Normalmente ele não perde o campo, né? Eu acho que... Ah, o set ganha só flash, tá? Ó, mano, que eu tô imbecil, cara. Tão correndo de da torre, virou em mim, deu W e ganhou a troca. Ai... Parece um pônei dando risada, tirando. Que fofinho. Ah, obrigado, obrigado. Minha maldade deve me chamar de pônei, mano. Mas é pra outra coisa, mano. É por causa da risada. Mano, olha a minha botlane tirando. Ah, tô indo bem, né? Ah, mas o Yume é uma merda mesmo no começo. Eu sou ladrão, rapaz. Ah, o loop pegou a guild, cara. Pra que eu botei nesse tema de algo desse? Nossa, ali dali tá ganhando o mid. É isso, Tirano. É só eu não deixar o nosso bot feedar que é frielo, velho. E aí, Tirano, quantos PDL você pretende ganhar hoje? Só pra eu saber aqui quanto que eu vou subir hoje. Eu confio nesse jogo. Não, esse aqui tá ganho. Eu já tô pensando no próximo. Caralho. A confiança é no duo, né, velho, que fala. Vai dar merda, 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 vai. Eu tô morto, tô morto. Sim. Ó, dei lixo pros caras. Tirano, sabe o que eu vou fazer? Vou acampar meu duo, velho. Sete não tem forte, tá? Bora, eu tô indo aí. Ah, o cara parece que tá ouvindo a call? Ah, morreu. Beijo. Maravilha. Você vê, você falou que ela já... Opa. Tá em casa, velho. Ele tem TP? Ele não. Tu quer levar ele? Não. Eu tenho ult. Não, não, não. A gente consegue. Não, não, não. A gente consegue. É Pimp? A gente consegue. Não. É, eu vou dar vale sozinho. Não. Mano, eu tô aqui tentando fazer o 1500 de QI e você, tipo, dando a call pro cara. Tá bom, beleza. Então, já que tu vai pra base, eu vou me matar aqui. Ah, boa. Nice. Bom que agora não tem como ele descobrir, né, velho. Que que é bom? É isso. Não precisa dar baixo. É, pra você não tá. Pra gente daivar ele depois de novo. Ah, é a Katarina. O Ivern é a Katarina. Passa, sai. Tem dois aqui. Ah, pega a Brick. Tá, eu vou vir pra cá que daí ela vai pular em mim. Eu vou sair. Eu tô meadaço e não tenho desengage. Eu tô, tá? Eu posso completar o dano aqui, velho. Se o cara achar que ele é o XQD, velho. Ah, ele acha que ele é o XQD, velho. Ai, trolei. Ah, mas eu só... É um safadinho mesmo, né, velho. Porque ele flechou. Ah, ele morre. É tipo, eu acho. Eu tenho o W pra você. Ai, você, amigão. Ah, amigão. Você é louco. Tiraninho, tiraninho. Você é o meu melhor do... Me dá muito PDL. Quando eu tô jogando na main. Ô, quanto ponto você tá aí? Cara, nessa aqui eu tô 540. Mano, você vai pegar a Challenge hoje, beleza? Você me botou no Challenge e eu vou te botar no Challenge hoje. Opa, aí sim. Beleza, beleza? Você confia? Eu não vou trollar nenhum game hoje, velho. Fechou. Eu não vou trollar nenhum game hoje. Ó, a última trollada foi aquele drag que eu dei, beleza? Fechou, fechou. Cada trollada, mais uma hora de live. Ó, a Katarina subindo. Minhou pra cima ela. Tô indo o bode. Porra, para de pingar, caralho. Meu Deus. Kite Lin, velho. Tá tirando. Cadê a Altinha? O que você acha de um cara que dá B, fica a Alt Tab, aí ele volta, o mid dele miou e ele pinga pra tomar cuidado. Sendo que o mid dele foi pro top. Hum, é um cara prevenido, né? Quem se foge, quem que é? O Marigudo. Ele tem Flash já? Sim. Mano, pega o Arauto aí. Eu vou fazer o drag lá, vou jogar. Eu levo esse cara aí. Ai, Verninho, o boneco mais inútil do mundo. Ai, tirando. Eu jogo muito. Ai. Caralho, meninão. Mano, calma aí. Nós pegamos o primeiro drag? Menina roubou, eu te falei. Ai, me fudendo, mano. Caralho, agora que eu me liguei. Mano, mano. Na minha cabeça eu já tinha perdido o primeiro drag e eu tava tiltado, velho. Porque eu que tinha feito a merda. Não, velho, velho, não. Ah, então eu não trollei até agora. Não, não trollei, olha só. Caralho. Quando o cara tá focado no game são outros 500, né, velho? Meia hora o chat falando. Foi mal, chat. Vai, tirando. Vai, tirando. Vai, vai, vai. Dá chase. Dá chase. Dá chase. Dá chase. Dá chase. Vamos pra tá 5. Vai. Vai, tirando. Vai. Vem, tirando. Vem, tirando. Vem, tirando. Vem, tirando. Vem, tirando, vem, tirando. Tirando, tirando, vem. Vem, vem, vem. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O que é isso, cara? O cara enganou a gente. O que é isso? O cara tá surtado aqui. Como é que você tá... Quer matar? Batei já. Vai, tirando. Porra, tá aqui no teu peito, mano. Não, brincadeira. A gente foi troll. Eu achei que eu ia conseguir ultar ela no meio do caminho pra você dar um auto-ataque, né? Diz a lenda que quando o tiraninho ganha a primeira do dia, ele não perde uma. É, exatamente. Mano, ele tá ganhando com uma nida ali mid, tirando. Foi? Mano, tem uma nida ali no mid, irmão. Foi? Ele lembrou da Season 13, hein? Aquela nida antiga com o hitbox bugado, lança de 1k de dano. Foi? Ô, tirano, você sentiu saudade nesse tempo que a gente não jogou do? Senti, cara. Todo dia era um dia triste, né? Eu vi que você tava... Falei, mano, tem alguma coisa ruim no meu dia, não sei o que que é. Eu vi que teve uns dias aí que você tava jogando com o Lorde Semen, parecia feliz. Tudo bem você ser feliz, mas... Ah, tipo... Você tava mais feliz que o normal, velho? E quando você joga comigo, assim... Não, cara, é que assim, ó... É que eu tava tão triste que eu tinha que fingir uma felicidade, entendeu? Senão eu tava... Oh, a play, a play, a play. Tela, tirano. Tela, tela que o seu duo vai fazer agora. Tá telando? Tô, agora tô. Você viu isso? É... Você viu isso? What was that? Listen! Essa play aqui que eu fiz, irmão, ela vai direto pra décima segunda camada da Deep Web, velho. Se eu tivesse o Lorde, dava pra ter caprichado. Tô, tirano. É um lindo, sabia? O cara mandou aqui, para de dar o toque parado. O cara tá na Disney. Tem que andar, tem que andar, tem que andar. Tô, tirano. Posso te fazer uma pergunta? É, tu acabou de fazer, né? Tamo junto, Pimentinho. E a resposta, né? Ô, tirano, por que que você só joga de tringa, mano? Cara, pensa. Posso jogar dentro do chat, dando salve do pica-pau, salve do saidinho, essas coisas. Conversando com o pessoal e, tipo, a mecânica tá em dia, né? Porque não tem mecânica. Tem, gente. Você não precisa pensar. É só bater. Exatamente. Pô, pior que é true mesmo, né, velho? Isso é uma das vantagens de ser Monohiro, velho. Aham. Você joga no automático e foda-se. Dá tudo certo. Meu, Red, pode pegar. Você merece, irmão. Quando você estiver assim no game, ó. Ah, pode pegar. Pode pegar. Pode crer, velho. É na época que eu era monochaco, mano. Porra, a live era boa porque eu conseguia. Porra. Nossa, agora faz sentido. Mano, Pimenta chegava no vídeo e matava o cara. Precisava pensar o que eu tô fazendo, velho. Agora é foda, né, velho? Porra, tô jogando de lei. Ô, o meu Kong Jungle Tirano não tem igual. Tá bom? Porra. Vamos ver hoje, então. Ó, deixa eu ganhar mais umas três aí e a gente bota pra jogo. Eu mandei um game pra testar. Eu quase ganhei. Foi um game só? Bora, dá play aí. Mais dezoitinho aqui. Eu vim, mais dezenove. Valeu. Eu vim, já vim, eu vou mijar, vou mijar.